Alta temperatura, uva, união dos bloggers de Angola, aquece com a neta É funguiça, todo estirou, só notar do evo, não me dá notícia Só que não tem como porque eu é que toco no top i5 Só que é pa te motivar, mas tu preferes odeir, papá si não ta gostando É funguiça, todo estirou, só notar do evo, não me dá notícia Só que não tem como porque eu é que toco no top i5 Só que é pra te motivar Mas tu prefere exaltar Papai se não tá gostando Tama de sangue aí Monta que chama bongo E o mano que duvido Hoje tá grita aqui no chão Quem mexe comigo Tá mexe com a minha tropa também Essa confiança juro num day Hoje de mistura não sou DJ Mano já disse Que era fodido mas tipo não viste Cara na tela no disco não viste Mão tripé dos pais se irritam num vestido Porém deu um minuto no jeguinho Mete uma faca a pensar que eu tô a dormir Só pra assustar já daí É se tomar uma bebidinha É funguiça Tão vestido ou só não tá doendo Eu não me mandei notícia Só que não tem como porque eu é que tô com nota bifa Só que é pra te motivar Mas tu prefere exaltar Papai se não tá gostando É funguiça Tão vestido ou só não tá doendo Não me mandei notícia Só que não tem como porque eu é que tô com nota bifa Só que é pra te motivar Mas tu prefere exaltar Papai se não tá gostando E nem pedi Admiti Que te faz abanar É nem chique Pique é pique Pique é pique Porque sabe minha zona é VIP Tos na banda tão querendo discutir Quando eu chego tão correto E pedi O meu nome tá batendo em mim Por que você estambulir? Pocó Mas calma só pra subir Pocó Pocó O que vou fazer na VIP Pocó Pocó Mão rosto tá na TV Pó la foto Tiro torreira da ilha e da cota Também não era suposto lançar tanto bloco no ouvido do povo Pai criar um café pão capaz de me fazer perder o sono É funguiça Pocó Todos tiram Só nota doeu Não não dêem notícia Imi Só que não tem como Por que eu É que soco no top Pífero Só que é pra te motivar Mas tu prefere exaltar Papai se não tá gostando É funguiça Pocó Todos tiram Só nota doeu Não não dêem notícia Imi Só que não tem como Por que eu É que toco Não tô pífero só que é pra te motivar Mas tu prefere exaltar Papai se não ta gostando Tandala News